Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Depois de renovar o contrato com a Humanizare, empresa que administrava os presídios na época do massacre no início do ano, quando 56 presos morreram, o governo anunciou hoje concurso público com 1.700 vagas para agentes penitenciários. O contrato renovado com a Humanizare foi no valor de 5 milhões de reais por mês. A empresa vai continuar no comando dos sete presídios da capital, entre eles o complexo penitenciário Anís Jobim, onde 56 detentos foram assassinados no dia 1º de janeiro deste ano, e do IPAT, o Instituto Penal Antônio Trindade. Foi quando mais de 200 presos fugiram das duas unidades. O governo reconhece que é refém da empresa e disse que pretende tomar a gestão dos presídios depois de um concurso público para agente penitenciário. A Humanizare se mantém porque ela é a empresa que detém hoje o controle do sistema. Não se muda um sistema desse da noite para o dia. Nós iremos fazer um concurso para 1.700 agentes penitenciários. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública disse que os helicópteros que servem a PM e a Polícia Civil vão voltar a funcionar. As aeronaves, segundo a SSP, estavam paradas há dois anos e foram gastos mais de um milhão de reais para a manutenção. A partir do dia 15, em condição de voo e já operando para as operações que nós temos em curso. Especialmente, o controle das penitenciárias e o sobrevoo das áreas mais ermas da cidade de Manaus. As aeronaves estão disponíveis. Os dois helicópteros esquilo multimissão estão prontos para a operação. E o helicóptero de plataforma de observação, o Schwaeser, precisa cumprir uma diretriz de aeronavegabilidade que, após esse cumprimento, estará também à disposição para os serviços de operações aéreas. O Exército destruiu mais de mil armas hoje. Elas estavam em fóruns de justiça do Estado. A ação faz parte da Operação Vulcão, realizada em todo o país, a pedido do Conselho Nacional de Justiça. Armas caseiras, outras de uso restrito e muitas bem antigas estavam nas comarcas do Tribunal de Justiça do Estado. São armas oriundas de processos judiciais que foram utilizados no cometimento de crimes. E aí, quando elas já não são mais necessárias ao transcurso do processo, aí elas são enviadas para o Exército para destruição. É uma determinação do Conselho Nacional de Justiça destruir as armas assim que elas são liberadas pelos juízes. Evita subtrações de armas, invasões nos fóruns e dá mais segurança para os juridicionados circularem dentro do fórum. Essa base do Exército, que fica em Rio Preto da Eva, é responsável por destruir todo o material. A ideia é nós recebermos esse material e destruirmos o mais rápido possível, tendo em vista que todo esse processo, ele é coordenado pela SFPC, que é pela 12 Regiões Militárias. Desde 2012, o Exército tem destruído grandes quantidades de armas. Dessa vez, um rolo compressor foi usado. As armas foram destruídas mesmo com chuva e depois dessa fase elas vão ser incineradas. Dessa vez foram destruídas 1.111 armas, mas este ano foram 7 mil e de 2012 para cá o número já passa dos 23 mil. A Operação Vulcão é realizada pelo menos duas vezes por ano no Amazonas. E hoje foi inaugurado o Centro de Processamento Celular do Amazonas. A função da unidade é selecionar e preparar materiais de transplantes de medula óssea aqui na região. O novo CPP é o 15º Centro de Processamento Celular do Brasil e fica no prédio da Fundação Emoan, na Constantino Neres ou na Centro-Sul de Manaus. Aqui vão ser coletadas as células dos doadores. Nós vamos recolher essas células dos cordões umbilical, mas nós podemos também recolher de pessoas que vão ser doador de medula para um transplante futuro. Não realizamos transplante porque o Emoan ainda não tem o seu hospital, que é a grande luta que nós estamos batalhando desde 2014 de ter um hospital que permita a utilização dessa tecnologia a serviço dos pacientes que aqui buscam tratamento. Cerca de 80 doenças podem ser tratadas por meio do transplante de células-tronco que estão presentes no cordão umbilical de recém-nascidos. O novo local vai ter capacidade para congelar mais de 3 mil amostras de células do cordão umbilical e da placenta. Quem não tem doador compatível na família tinha muitas dificuldades em buscar a doação aqui na capital, por isso era preciso ir para outro estado. Agora, a ideia é fazer com que o paciente não viaje para tão longe e, assim, aumentar as chances para quem está na fila de espera. A diversidade genética da nossa população dificulta bastante se encontrar um doador na população em geral. E daí a necessidade de termos unidades disponíveis em várias regiões do país para que a gente possa armazenar essa diversidade genética. E, com isso, conseguir doador para aqueles pacientes que estão precisando realizar um transplante. E para ser doador, é preciso se cadastrar no Redome, que é o Registro de Doadores Voluntários. E a Secretaria Estadual de Saúde anunciou o retorno dos transplantes de rim e de fígado. A previsão é de que os procedimentos voltem a ser feitos em até 3 meses. É bom lembrar que os transplantes representam 60% dos atendimentos do Programa de Tratamento Fora de Domicílio, o TFD. E é necessário para pacientes que precisam de serviços de saúde não disponibilizados aqui no Estado. Ainda segundo a Suzana, na primeira semana de janeiro, o Ambulatório de Pré-Transplantes do Adriano Jorge deve ser reaberto. Na manhã de hoje, em uma chacra na BR-174, cerca de 250 indígenas de várias etnias discutiram políticas públicas e avaliaram os direitos dos índios. Marcos é pajé da tribo Tupinambá. Para ele, a regularização das terras ainda é um problema. Nós lutamos muito pela demarcação de nossas terras, para que fique viva as nossas ervas, os nossos chás, as nossas cascas de pau, para as pessoas receberem a cura natural ainda. A ideia é buscar soluções para os problemas enfrentados pelos indígenas, principalmente na saúde e na educação. Hoje, particularmente, estamos discutindo como é que andam esses direitos. Se eles estão sendo garantidos, se eles estão sendo respeitados ou não pelos poderes constituídos do Estado, tanto legislativo, executivo e judiciário. O principal objetivo deste encontro, além de discutir políticas públicas, é também resgatar as crenças e culturas indígenas. Hoje, nós estamos aqui no Foréia, pelo lado da saúde. Eu sou conselheiro de saúde também, sou agente de saúde. É para unir forças, para que a nossa cultura, ela se venha novamente, seja de uma forma resgatada. E que as aldeias hoje, passem também a formar esses pajés que foram esquecidos. O evento, realizado pelo Fórum de Educação Escolar Indígena do Amazonas, termina amanhã, na sede da CEMED, na zona centro-sul da capital. Agora você confere os destaques do Jornal Em Tempo Impresso desta quarta-feira. Leia amanhã no Em Tempo. Polícia recupera mais de 7 milhões desviados de empresas de serviços aqui na capital. Estado abre concurso para 1.700 agentes penitenciários. Assembleia vota orçamento de 15 bilhões para 2018. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.